O que é o descanso? Quando permanece muito tempo acordado, a sensação de fome e apetite aumentam. É muito importante não só dormir as quantidades de horas necessárias, mas igualmente ter um sono de qualidade. Respeite o horário de sono ao evitar trocar a noite pelo dia. Garanta também que diminui os ruídos e a luz a partir de uma certa hora e evite consumir bebidas estimulantes após as 17 ou as 18 horas, como por exemplo o café ou o chá verde. Siga as nossas dicas e durma melhor! Siga as nossas dicas. Siga as nossas dicas.